O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, já confirmou a ida dos Tubarões Azuis a Dakar para este amigável entre as seleções do Senegal e de Cabo Verde, a ser disputado a 6 ou 7 de junho, segundo avançou o diário senegalês Le Quotidien. Este particular enquadra-se no plano de preparação da Federação Senegalesa de Futebol, que tem programado dois jogos amigáveis com vista aos trabalhos de preparação para o Campeonato Africano das Nações de 2021, que se realiza em janeiro nos Camarões. Entretanto, antes do amigável com Cabo Verde, a seleção do Senegal tem perspectivado um primeiro jogo no dia 4 ou 5 de junho, tendo na lista países como Burkina Faso, Zanah, Anámbia, Benin e Gana.